Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre 31 dicas, práticas de filosofia que você pode aplicar agora mesmo. É uma série, essa vai ser a primeira parte que eu vou falar com você sobre algumas dicas aí que vão ser extremamente importantes de filosofia para você aplicar dentro da sua vida, tá bom? Primeira dica é, concentre-se naquilo que você pode controlar. E a cada dica eu vou passar uma frase que vai enraizar e até me ajudar a conhecer mais sobre os grandes filósofos da humanidade. Essa frase é do Epiteto, no caso, e a frase é, só existe um caminho para a felicidade. E o caminho é parar de se preocupar com coisas que estão além do nosso poder. A gente costuma exagerar, né? Em inglês é o overreact sobre as coisas. Imagina assim, você tem um problema financeiro, você tem um problema na saúde, um problema às vezes relacionado a trabalho, vamos dizer. E muitas vezes, na verdade, a gente é condicionado até por causa do sistema, por causa daquilo que a gente vivencia diariamente, a achar que as coisas elas não são do jeito que elas são. Então, maior que a gente viaja, a gente foge mesmo do tamanho do nosso problema, né? Como se fosse um telefone sem fio, sabe aquela brincadeira? Você passa uma frase ou mesmo um objeto e chegar lá no final, aquele objeto, aquela frase, ela vira, toma uma outra proporção. Muitas vezes as pessoas brigam entre si por causa disso, criam desavenças, discussões. Muitas vezes elas perdem até a razão, né? Vamos dizer assim. E às vezes se arrependem daquilo que elas fazem. Então, assim, consente naquilo que você pode controlar, né? O que você pode controlar nesse exato momento? A sua vida. Você pode controlar, por exemplo, sistemas de crenças que vão impactar você? Não. Quais são os sistemas de crenças que podem impactar você? Família, política, economia, tem a ver com grupos sociais, religiosos, religiões que você faz parte? Cursos, doutrinas? Tem a ver com pessoas que impactam você, né? Então, assim, é externo, né? Isso você não pode controlar. São pessoas que muitas vezes, na verdade, estão tentando manipular você também para que você não descubra-se e, consequentemente, não se liberte, né? Continua escravo mental num sistema que já perdura milênios. Mas, ao mesmo tempo, enquanto você se controla, você foca em você, você redescobre muitas coisas sobre você, meio que até mesmo aqui, se você já faz parte, assim, da alquimia da mente, já é nosso aluno ou aluna ou tá pensando em entrar aqui dentro dos nossos treinamentos, já sabe que sente uma coisa diferente, né? É um sentimento de pertencimento. Você sabe que, na verdade, o que a gente tá falando faz sentido e, se faz sentido, logicamente, você já tá focando naquilo que você tem que fazer, que é basicamente o que eu controlo. E aí, ao invés de criar um desespero, né? Uma abstinência em relação ao controle, vamos dizer assim, ou mesmo uma preocupação, você, na verdade, fica confortável no sentido de eu sei o que eu posso controlar, eu tenho noção daquilo que eu não posso controlar, porque você tem que também ter noção das variáveis incontroláveis, né? E, ao mesmo tempo, isso me dá um conforto. Isso é extremamente importante porque dá um senso de satisfação. E a gente vive hoje numa sociedade extremamente materialista, ciência materialista, né? Medicina materialista, onde pessoas, elas vivem insatisfeitas, elas nunca são satisfeitas. E não é que no sentido de ambição apenas, nós temos que ser ambiciosos, mas nunca tem satisfação, ou seja, você nunca vai ser feliz. Segunda dica prática aí de filosofia pra você aplicar agora é vá com o fluxo, né? E a frase que eu vou compartilhar com você é a frase do Lao Tse, né? Comendo muito o Lao Tse, eu sempre falo dele. Todos os riachos correm para o mar, né? Porque é mais baixo do que ele, né? Então todos os riachos correm para o mar porque é mais baixo que eles. Então o riacho tá lá embaixo, né? E os riachos estão em cima, né? E o mar tá lá embaixo, mais ou menos essa noção geográfica, vamos dizer, e assim também, né? Em relação às geografias dos países, ou mesmo da amada terra, Gaia, como ela tá organizada hoje, né? E organizada também há milênios. A água é a fonte da vida, né? Não só em Gaia, mas em todo o universo, vamos dizer, é uma partícula, né? Uma molécula, né? H2O. E quando a gente pensa no fluxo, a gente às vezes joga contra o fluxo, né? A gente meio que quer reverter esse fluxo. Eu tenho uma personagem, eu lembro quando eu era criança, né? Porque os japoneses eles colocam isso muito nos desenhos, né? E lá eles chamam de animes, chamam de mangás, né? Aqueles gibis. E tem um personagem até de uma história que chama Cavaleiros do Zodíaco, né? E aí tinha, chamava Shiryu. Shiryu é o cavaleiro de dragão, o cavaleiro de bronze de dragão. E nessa história, né? Que conta do Shiryu sempre rapidamente, porque ele também treina na China, né? Então, no que é China naquela época, porque na verdade tinha várias dinastias, e aí no caso ele tenta reverter a cachoeira pra cima, ao invés de pra baixo, pra cima. E ele consegue. Mas qual que é o intuito de eu ter falado isso pra você? Que às vezes você tá fazendo isso, tá querendo inverter a cachoeira, ao invés de deixar a cachoeira fluir. É ver pelo em ovo, né? Criar problemas onde não tem. Você exagera, sabe? E aí às vezes uma coisa que poderia ser boa, fluir, uma coisa assim que chegou na tua vida hoje, sabe? Às vezes é uma coisa que você nem esperava, não imaginava, chega, você fica estressado, estressado, e aí nada acontece. Então não tá indo com fluxo, você tá brigando contra o fluxo, e se pensar racionalmente, a maior parte das vezes você vai sofrer muito por causa desse processo, porque se na verdade você não tá indo contra, né? Terceira dica é, tenha uma mente sã em um corpo sã, né? A frase é do Tales, né? Tales de Mileto, né? Muitos conhecem porque, inclusive, quando você teve as aulas de matemática, você aprendeu sobre ele. Você pode ter esquecido, mas você aprendeu, né? Então a frase é, que homem é feliz, né? Aquele que tem um corpo saudável, uma mente engenhosa e uma natureza dócil, né? Então, conceito de felicidade do Tales. Corpo saudável, mente engenhosa e uma natureza dócil, né? E é legal que ele traz esse conceito da natureza. Eu sempre falo pra vocês, natureza não é só o verde, natureza não é só a ecologia, né? Esse movimento que às vezes é muito politizado, eu sempre falo pra vocês, cuidado, né? Tem uma agenda por trás desses movimentos, entre aspas, ambientalistas que estão preocupados, não estão preocupados muitas vezes, né? Você tem que ir atrás também. Eu sempre falo, investigue, vai a fundo dos fatos pra você entender que na verdade tem uma agenda. Mas ao mesmo tempo, nós somos natureza, né? Nós seguimos a lei natural, né? Lei esotérica, lei oculta, né? E quando a gente pensa sobre isso, nosso corpo é uma consequência nossa, nossa mente, né? Nossa parte espiritual. Não é algo que vai prejudicar a nossa evolução. Muito pelo contrário, né? O nosso corpo é um templo. E a gente é treinado todos os dias pra destruir esse templo, né? Através de vários fenômenos externos, né? Então, basicamente, drogas, álcool, você vai ter até mesmo pornografia, você vai ter, por exemplo, outros aspectos que vão prejudicar até o mesmo nosso próprio entendimento, né? Se você vê as religiões, cultos, doutrinas, ou mesmo tendências que as pessoas tendem a falar sobre o corpo, na verdade que o corpo é pecado, aquela coisa, né? E, na verdade, não. É o contrário. Mas aí o quê? Por que que tem o intuito de destruir o corpo? Então, aí que tá. Se destrói o corpo, destrói a mente, que destrói as partes espirituais. Então, assim, perceba que é uma tríade. Corpo, mente e espírito faz parte de um só. Quanto mais você tiver um corpo e mente são, mais fácil é você te cocriar, manifestar qualquer coisa, porque fica tudo alinhado. E quando tudo tá alinhado, ninguém te tira do prumo. Você vai sempre muito mais rápido em rumo ao onde você quer. Talvez é uma paz de espírito que você tá buscando, sei lá, sentir tranquila, pô, todo dia, né? Eu vou lá pro trabalho, aquela pressão, eu quero me sentir tranquila hoje, sabe? É um dia que eu quero tirar pra mim, né? Às vezes é isso que tá precisando. Dica número 4. Reconheça a sua própria ignorância, né? E a frase que a gente vai ter é de Sócrates, né? O amado Sócrates, que é uma das nossas linhas aqui dentro da Alquimia da Mente, até da Academia da Alquimia da Mente, a gente usa muito uma base socrática. E quem, na verdade, o Sócrates não escreveu nenhum livro, não sei se você sabe, mas o Platão, né? Que foi discípulo dele, ele que escreveu basicamente todos os livros do Sócrates. Eu sou o homem mais sábio vivo, pois sei de uma coisa, e é que não sei de nada, né? Então, assim, a ignorância é quando você sabe das coisas, mas você não quer fazer, né? Mas, ao mesmo tempo, a ignorância é no sentido do quê? De eu não sei de tudo, né? Então, eu reconheço que eu não sei de tudo. Você percebe isso? Até tem frases mesmo de filosofia, frases sábias ao longo da história da humanidade, dita por pessoas que não se conheceram, sabe? E é fascinante, né? Quando você vai atrás de biografias, vai atrás da verdadeira história da humanidade, e você vê que, pô, as pessoas falaram a mesma coisa, mas elas nunca conviveram na mesma época. Nem com a mesma roupa, nem com a mesma cultura, mesmo o entendimento de mundo. Mas eles falaram que não sabiam de nada. Então, assim, quando você vê uma pessoa que admite tudo, não, eu sei de tudo, eu sou especialista, aquela coisa, né? Eu sou expert de tudo, cuidado. Porque na maior parte das vezes, essa pessoa, na verdade, ela tá mentindo pra você, porque ninguém sabe de tudo. Mesmo uma pessoa que sabe de tudo, né? O Sócrates, na verdade, na época, ele era muito conhecido na cidade de Atenas, mas se for pensar no ápice ali do desenvolvimento que a gente tinha... Não era grego, porque não existia Grécia, não existia país, né? Existiam cidades e estados. Ele era uma das pessoas mais reverenciadas. Ele tinha... tava criando, inclusive, o conceito de academia, que Platão vai criar depois. Então, assim, uma pessoa que sabe muito, ela nunca admite que sabe. Uma pessoa que não sabe de nada, ela vai admitir que sabe. Então, assim, você vai poder diferenciar daqui pra frente, mesmo as pessoas que você segue, né? Nas redes sociais, que você admira, que você chama de mentores, mentoras. Cuidado, que às vezes, muitas vezes, na verdade, ela tá pensando ele ou ela só nela ou nele, né? Tudo bem se você escolher esse caminho, mas saiba que não é assim que, na verdade, o mundo, né? E não só esse mundo, mas as realidades e dimensões, elas perduram e continuam com você, sem você, porque o universo, ele continua, né? Quinta dica. Pratique ter uma mente de iniciante. A frase é do Shunryu Suzuki. A frase é Na mente do principiante, existem muitas possibilidades. Na mente do especialista, são poucos. E é o conceito até mesmo de você pensar sempre como criança, sempre ter a oportunidade de crescimento. E quando você tem uma mente de iniciante, você tá disposta, disposto a aprender. Isso é muito importante. E quando você tá disposta, disposto a aprender, o mundo se abre, né? Você compra livros, compra cursos, treinamentos, mentorias. Você começa a conversar com pessoas, expandir o seu círculo de amizades, mas não só com pessoas que você gosta, mas pessoas que você, às vezes, discorda, mas você sabe que ela também entende isso, né? Ela, então, cresce. Não é aquela pessoa tóxica que, às vezes, você vai ter no seu círculo de amizades, que te manda mensagem no WhatsApp, mas não te agrega mais nada, né? Você sabe do que eu tô falando. Então, assim, uma mente de iniciante faz com que você resplandeça esse conhecimento, essa sabedoria em relação ao mundo. E quanto mais você aprende sobre isso, mais você começa a entender caramba, eu tô sempre aprendendo, isso é muito importante, né? E é tão gostoso falar sobre isso, aprender, né? Que a gente também gosta de ajudar as pessoas que querem se aprofundar sobre isso, né? Então, a gente tem um treinamento, um curso aqui dentro da Mangabeira Academy que pode ajudar nesse aprofundamento. Pra você saber mais sobre isso, é só clicar no primeiro link da descrição. Você vai rolar aqui o celular, o tablet, o computador, aqui, né? Ou com o mouse. E vai ter um link aqui na descrição do podcast, do vídeo. Você clica lá, você vai ser redirecionado, redirecionado pra esse site e vai ter mais informações. Se fizer sentido, com certeza a gente vai adorar você aqui desse lado junto com a gente, como nosso aluno, nossa aluna, tá bom? Desejo pra você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço pra você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço!